Ah, tem quantos de dinheiro? Nove? Fecha. Não aceita a minha morte. Ah, tá de cabra. Isso pode servir pra me atacar. Então agora eu já tenho um defesa, um chocolate e um martelo. O martelo funciona pra eu tampar as coisas. Como tá de dia, eu vou andando normalmente. Eu preciso de luz também. Oh, tô com sorte hoje. Já tô todo equipado, agora eu posso pegar uma casa. Oh, tem um bicho ali. Tem outro ali. Eu não vou vir nessa casa porque ela tem bastante janela. Tem que carregar a minha estamina pra eu poder correr. Eu vou seguir aquele cara. Não, ele vai naquela casa grande. E então temos que passar por aqui. Eu tenho que trincar tudo, até mesmo esse daqui ó, tá anoitecendo. Eu saí só colocando coisa aqui, assim é melhor. O objetivo é sobreviver cinco noites. Seis? Cinco não, seis. Tem gente ali. É melhor ficar com a gente. Deixa suporte. É melhor ficar com a gente. 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 Tá aberto aí. Essa janela nunca vai ficar com a gente. Essa janela nunca vai ser aberta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma aqui. Toma aqui logo. Toma o martelo. Toma o martelo. Enquanto eu tomo essa outra. Toma o martelo. Toma o martelo. Toma o martelo. Toma o martelo. Nossa, bom trabalho! Agora vem nessa daqui, olha, vem nessa daqui. Ei, espera aí, eu vou pôr dinheiro. Ah, coitado do maninho, e o bicho ainda nem propô dinheiro. A única coisa que eu quero, a última coisa que eu quero é o maninho vivo. A primeira coisa que eu quero é dinheiro. Acha que o dinheiro cresce árvore? Se bem que o dinheiro vem da... Papel vem da árvore e o dinheiro vem de papel. Ai, tampa aqui onde o bicho tá quebrando. Será que o maninho vai vir aqui de novo? Tampa essa porta, pelo amor de Deus. O voo que a madeira desse martelo é infinita. E aí? E aí? O que é isso? O cara colocou uma coisa no teto. Como ele tava vivo ainda, né? Aqui tá aberto, ó, semi-aberto. Pronto. Então, quero dizer que os bichos estão tampando em cima e eu tô tampando embaixo. Ah não, eu tô ajudando esse quebriá tentando atacar eles. Então, o jeito é tampar o mundo. Tampando. Aqui também, né? Eu quero logo que passe essa noite 2. Eu vou subir aqui que é melhor. Eu vou tentar bugar e ir pro sótão. Não, não vai dar certo. Que isso, cara? Isso tá dando certo. Vamos chegar no sexto dia rapidinho. Quando amanhecer, eu vou procurar outra casa. Porque essa daqui tá difícil de cuidar. Difícil de cuidar. Podia ser bom um lugar que só tinha... É... Talvez um... Uma janela e uma porta. Pronto. Mas daqui tem várias janelas. Várias portas. É uma casa janela, né? Ah, é? Tá me olhando. Mudou. Já quebrou uma deda que eu coloquei. O jeito é eu ficar spamando assim, ó. Meu Deus, essa gumbéia. Tá de dia. Dia 3. Vou trocar de casa. Enquanto os bichos não me veem. Ah, não. Ah, não. Tô com 19 dinheiros. Não dá pra comprar nada. Vou aceitar a minha morte. Hum, já começa com o martelo. Aqui tem uma batom de chocolate. Um batom de beisebol. Um hospital tem o quê? Precisa de uma fonte de uís. Isso, cara. É isso que eu tava precisando. Já vou comer isso daqui. Onde você foi, pai? Nem adianta vir nesse hospital porque ele tem muita coisa pra tampar. Isso não estaria te cuidando um milhão de coisas de uma vez. Tão guiafa de um bicho. Nada aqui. Vai que eu abro essa porta e tem um bicho aqui. Outro martelo. O que que eu vou fazer? Vou pegar. Mesmo que eu não precise. Vou caçar algum amigo. Algum cara. Outro martelo. Um chocolate. Eu não posso pegar. Outro martelo. Outro martelo, cara. Por que que eu vou pegar isso? Não. Nem pensar de ir ali. Vou ter que já gastar meu chocolate. Nem pensar. Meu Deus, ali tem um torre escamperando. Vou deixar esse daqui. Vou comer já. Vou pegar esse daqui. Tem um raio, parece que me deixa velho. Ah, ele recupera toda a minha estamina. Tá, pega. Ainda tá. Ah, velho. Vamos lá. Eu quase morri. 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 Eu quase morri.